Oi, eu sou a Carol Esprício, sou designer de interiores e bem-vindos ao Hashtag Kajuda, um quadro onde eu venho todas as quintas-feiras tirar as dúvidas dos inscritos. Começando com a pergunta da Isa Silva. Oi, Ká, te adoro. Um beijo pra você, Isa. Me tira uma dúvida. Pra usar prateleiras em cozinha, que não cabe em um armário grande, ela sempre tem que ser na cor madeira ou pode ser em outra cor também. Poderia mostrar alguma inspiração? Hashtag Kajuda. Pois é, gente. Até eu me surpreendi de quando eu pesquisar, só parecia prateleira de madeira. Mas não, não é obrigatório ser prateleira de madeira. Você pode fazer de qualquer cor, dentro das cores que você tem ali dentro da sua cozinha já. Ela pode ser branca, preta, verde, azul, amarelo, sei lá, qualquer cor. Um exemplo aqui pra vocês, essa cozinha toda branca, ela trouxe aí umas prateleiras no branco. Por que as pessoas acabam trazendo mais no amadeirado? Pra não trazer tanto amadeirado pra cozinha, eles colocam em alguns detalhes e um deles é a prateleira. Nesse caso, tá vendo como essa cozinha tá muito branca? Então, se as prateleiras fossem de madeira, quebrava um pouco desse branco. Mas ficou lindíssimo mesmo assim. Aqui é um exemplo que eles trouxeram as prateleiras na cor dos acabamentos dos armários. Então, eles fizeram os armários com portas brancas e eles fizeram o acabamento em volta nessa cor meio grafite. E eles seguiram o acabamento fazendo prateleiras também nessas cores. Então, deu super certo, ficou muito legal. E pra finalizar, não vai dar pra vocês verem muito bem, eu não encontrei outro ângulo dessa cozinha. Mas é uma cozinha no azul bem clarinho e do outro lado dela tem algumas prateleiras na parede que é no mesmo tom de azul. E ficou uma graça ali, gente. É que tá muito apertadinho, mas dá pra vocês verem lá no fundinho. A próxima pergunta é da Jocely Ferreira. Oi, amo seus vídeos e gostaria de te fazer uma pergunta. Qual altura pode ser um rack suspenso? Bom, Jocely, não tem uma altura certa, mas eu chuto aí entre uns 50 centímetros. Principalmente pra quem quer colocar um puff embaixo. Então, uns 50, 55, cabe um puff ali embaixo certinho. Depende aí do tamanho do seu rack. Por isso que eu digo que depende muito. Se for aquele rack suspenso que é só o painel, você pode até colocar um pouco mais alto, pra ele não ficar tão baixo e a sua TV muito baixa também. Aí depende, às vezes o rack suspenso sozinho, a TV vai na parede, enfim. Vou mostrar duas referências aqui pra você. Esse primeiro rack, eles deixaram uma distância ok do chão. E eu acho que ainda não cabe um puff ali embaixo. Mas é uma distância até legal ali do chão. Deve ter uns 30, 40 centímetros pelo menos. Mas tá um rack assim de uma altura muito boa. E esse aqui, ele tá muito perto do chão. Ele deve tá no máximo uns 15 centímetros do chão. Dá até pra ver que ele tá bem próximo do rodapé. E ele é um rack grande. Se colocasse ele mais pra cima, a TV também teria que vir mais pra cima. E aí não ficaria tão legal. Então depende muito do tamanho do seu rack. Depende se você quer colocar alguma coisa embaixo dele. Depende do seu pé direito também. Aqui em casa, inclusive, a gente colocou 50 centímetros do chão. Teve uma pessoa que comentou aqui no canal, falando que tava muito alto o meu rack. Mas é porque eu tirei aquela foto na grande angular da câmera. Então o rack ficou super pequenininho. E pareceu que a parede era gigante. Mas ficou bem proporcional aqui. E se a sua pergunta não apareceu por aqui, você pode fazer lá no K-Express. O serviço do K-Express eu desenvolvi pra poder ajudar vocês com essas perguntas que vocês sempre me trazem por aqui. Lá vocês podem enviar as fotos, tirar as dúvidas de vocês. E se você precisa dessa ajuda, é só você acessar o link que tem aqui na descrição. E lembrando que quem é da turma da decoração tem direito a uma pergunta grátis lá no K-Express. A próxima pergunta é de um membro da nossa turma da decoração, que é a Marina Luisa. Carol, você acha que tapete passadeira na cozinha é brega? Coloquei um piso de porcelanato e acaba respingando água na hora de lavar a louça. E deixa o chão todo molhado. Queria colocar, mas não sei se fica brega. Marina, fica tranquila. Pode usar tapetinho na cozinha, sim. Mas claro que depende do tapete, do seu estilo de decoração, né? Se o seu estilo de decoração for mais voltado para o elegante, então um tapete bem mais liso, sem estampas, sem desenhos. Se você tiver um estilo de decoração mais divertido, dá para você trazer um desenho ou outro, uma estampa diferente no seu tapete. Então tem que tomar cuidado só com o seu estilo de decoração, paletas de cores. E um exemplo aqui para vocês, essa cozinha, uma cozinha super bonitinha verde, mas ela está seguindo alguns pontos do estilo mais elegante. Então eles trouxeram um tapete ali bege claro, sem desenho nenhum. E ficou muito bom. E te ajuda muito, principalmente na hora de cozinhar também, que às vezes acaba espirrando algumas coisinhas no chão, né? Aqui uma outra cozinha no estilo mais elegante, com uns toques assim no industrial. Eles trouxeram um tapete mais estampadinho, que tem umas listras. Mas é uma coisa tão fininha, assim, tão discreto, uma estampa tão leve, que nem parece direito. E ela também está seguindo muito bem a paleta de cores, então ficou bem leve realmente nessa cozinha. Se você chegou agora no nosso canal, não deixa de se inscrever, porque nós temos vídeo de domingo até sexta-feira. E se você está aqui e ainda não deu um like no nosso vídeo, por favor, ajuda a gente e já deixa um like aqui, que é muito importante para nós. E a última pergunta é do Fábio Adriano. Carol, amo seus vídeos. Sempre venho consultar para tirar minhas dúvidas. Me tira uma dúvida, por favor. Pintei minhas paredes com branco gelo. Posso pintar as portas internas da mesma cor? Acha que fica bom? Amo seus vídeos, modo de falar e simplicidade. Fala nossa língua. Um abraço bem apertado. Ai, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Um beijo e um carinho para você também. E sim, você pode pintar tranquilamente a sua porta. Fica muito legal, inclusive. Uma referência legal, mas lá dos anos 90, era Friends, a série Friends. Para quem já assistiu a série e ainda não notou isso, cada ambiente tem uma cor. E eles pintam a cor da porta também com a cor do ambiente. Por isso que aquela porta roxa, ela é muito marcada, né? Porque o ambiente todo é pintado de roxo também. Mas você pode pintar da sua cor branco gelo. Eu vou trazer algumas referências aqui para vocês. Essa aqui no verde. Olha só que até o aparador, o buffet ali, é verde no mesmo tom. Então está a parede, a porta, o buffet. Está tudo no mesmo tom de verde. E também com alguns detalhes no preto, né? Que ficou muito legal para destacar. E aqui nessa imagem, eles fizeram uma brincadeira, uma pintura diferente na parede, trazendo uma faixa na mesma altura que a porta e pintando a porta nesse tom da faixa também. Então olha que legal quando a gente pinta uma porta diferente. Eu gosto muito da pintura da porta e eu acho que daria super certo se você pintar da cor também da sua parede. Dizendo, olha lá, branco, branco gelo, enfim. Fica muito legal. Bom, esse foi o meu vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você ainda não me segue nas redes sociais, todas são arroba carolespricio. E desse lado, eu vou deixar um vídeo que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.